As plantas de lavagem eliminam a água em valas antigas, mas nesse terreno virgem, Dean não tem opção. O meu plano é colocar a planta de lavagem bem aqui. A plataforma vai ficar no canto da berma e as sobras voltam para o reservatório. Então você vai construir uma berma aqui, vai colocar a planta em cima e depois a gente joga as sobras no reservatório? Isso. O plano de Dean é escavar o material rico em ouro de uma área de 5.600 metros quadrados, erguer uma berma com 9 metros de altura e encher de água para criar o reservatório. Depois construir a plataforma em uma das quinas. O reservatório irá fornecer e receber a água da planta de lavagem. Dean tem apenas 5 dias para começar a produzir ouro. Na minha opinião, qualquer plano é melhor do que nenhum plano e a gente tem que começar a processar e a empresa tem que faturar. O Parker está ficando nervoso e eu sei que deve estar começando a faltar dinheiro. O primeiro passo é construir essas bermas. Depois a gente faz a plataforma da planta de lavagem e finalmente temos um plano para tirar o atraso e começar a produzir. Estamos correndo contra o relógio. Eu sei que o Dean prometeu ao Parker que a gente vai montar a planta de lavagem para processar no final de semana. É muita coisa para fazer em um curto período de tempo. O Dean falou que consegue cuidar de tudo. E eu tenho que confiar que ele vai cumprir o prometido. Se ele não conseguir... Aí eu arrumo quem consiga. Equipe Beats, Rio Índia. Equipe Beats, Rio Índia.